Música Beleza amigos, hoje eu vou levar para vocês como se faz um carvão ativo Carvão ativo, vocês precisam de uma lata, um furo em cima, uma tampa com furo Aí vocês pegam as madeiras, de preferência uma madeira de pinos que tem bastante fóruns Você põe dentro da lata as madeiras, usando a lata, uma madeira limpa Aí pessoal, a madeira já começou a soltar a fumaça Agora é só esperar mais um pouco E esperar o resultado A hora que parar de sair essa fumaça da tampa Parar completamente Está prontinho o carvão ativo Pronto para ser usado no filtro do aquário Ou para qualquer outra atividade aí Que vocês conheçam que possa ser usado O carvão ativo Então pessoal, esse é o jeito mais fácil para se fazer o carvão ativo Uma tampa curada Uma lata de tinta de 3.600 litros Enche ela com madeirinha de preferência pinos Que é uma madeira porosa E fácil de queimar E dá um excelente resultado no aquário Mantendo sempre fogo Um fogo bom Vai eliminando a fumacinha aí Aos poucos A madeira vai queimando totalmente Só tem paciência Olha o fogo Fogo milhão Olha o fogadinho Vamos fazer o carvão ativo aí Fácil, fácil Pelo preço que está o carvão ativo aí Vale muito a pena hein pessoal Vale a pena fazer mesmo hein Vou abrir a lata agora Para dar uma confirmada né Vamos ver para quitar isso aqui Está espalhando já hein Um pouquinho já Acabou e o carvão ativo já está pronto Então pessoal, como vocês podem ver A fumaça branca já acabou Quase que 95% aí ó Já foi eliminada a fumaça branca Já está na hora de abrir E ver como ficou o carvão ativo Não pode deixar muito também Se não ele acaba virando cinza Aquela cinza branca Acaba... Ele picando assim ó Está perdendo ó Um pouco a ação O carvão ativo E ficou top viu Já deu para notar Tomando também cuidado Na hora de retirar o carvão ativo Tome cuidado para não derrubar Isso aqui ó Que se forma Está vendo Fica que nem uma cera Entendeu Cuidado na hora de retirar Cuidado na hora de retirar E o carvão ativo é assim ó E o carvão ativo é assim ó No próximo vídeo amigos Vou estar mostrando para vocês Como colocar o carvão ativo Como colocar o carvão ativo dentro do filtro com as outras mídias Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau